Vai usar muito babado, vocês vão ver de enjoar, babado, 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 vai ser uma coisa de doida, então já quis trazer aqui pro canal, né? Vem comigo! Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vanessa Oliveira, esse aqui é um canal de costura. Hoje eu vou trazer pra vocês uma blusinha com babado na manga, eu escolhi a cor preta, porque o babado já chama muita atenção na roupa, então eu escolhi colocar ela na cor preta, que eu acho que é uma cor coringa também, tá? Eu gostaria de pedir pra vocês não deixar de se inscrever e também não deixar de acionar o sininho de notificação pra receberem quando eu publicar novos vídeos no canal, tá bom? Vamos aprender? Vem comigo! Bom, peguem uma roupa que vocês tenham em casa, uma camisa, tirem a parte da manga e cortem só a parte sem a manga, tá? Como eu tô fazendo aí na imagem. Eu escolhi uma roupa que eu tinha, que era de seda também, então vai ficar do mesmo tamanhozinho mesmo. Aí eu abro, aumento um pouquinho a gola, pra ela ficar mais cavada. Em seguida eu pego a parte da frente e me baseio pra cortar a parte das costas, tá? Observem que eu cortei um pouquinho menos só na gola. O resto eu cortei praticamente igual. Só na parte da cava também, que a gente tem que dar uma mudadinha e deixar um pouco menos cavado. Bom, aí já tá cortadinha as duas peças. Peguem a largura do braço, um pouquinho de folga e divida por dois. Essa medida vocês vão se basear pra poder fazer esse recorte que eu tô fazendo no tecido, que vai ser a estrutura dos babados. Façam isso duas vezes no tecido dobrado, ou seja, tem que ter quatro peças dessa. Em seguida eu vou cortar o babado. Já cortei a primeira tira e corto uma segunda tira de 18 centímetros cada uma por 1,5 de largura. Aí eu tenho as duas tiras já. Aí aquelas duas faixas que eu cortei, mais ou menos 18 centímetros como eu mostro aí na imagem. Então aquela peça que eu cortei vai sustentar essas duas faixas, ó. Lógico que elas vão ter que estar franzidas, né? Bom, aí eu vou fechar aquela peça do braço que eu cortei, aquela parte do braço que eu cortei. Fecha e depois tem que passar no zigue-zague ou no overlock, principalmente porque é seda. Pra não desfiar. Seda desfia muito, tá gente? Bom, depois tem que passar no overlock. Aí eu já tô fazendo a segunda peça. Fecho. Depois fecho de novo. Essa aí já pode ser a parte que vai entrar no outro braço, no caso, né? Agora eu vou cortar o revel, vamos dizer assim. A tira que vai servir como revel, vai servir como acabamento da gola. E eu já tô até pregando a parte da frente e essa tira circular que eu cortei da frente. Então, eu tô prendendo uma na outra e depois eu vou dar uns piquezinhos, ó, com a tesoura, já que é uma curva, né? Observem que eu não prendi ainda a frente com as costas. Eu só simplesmente coloquei aquele circulozinho da gola. E agora eu tô fazendo a mesma coisa nas costas. Eu pego a outra parte que eu cortei nas costas e coloco. Que é o acabamento da gola. Então, observe que eu tô fazendo separado. Primeiro eu fiz na frente, depois eu fiz nas costas. Na imagem eu nem mostrei como eu cortei a parte das costas, mas é da mesma maneira que eu cortei na frente, tá? Aquela tirinha é da mesma maneira. Agora eu vou juntar ombro com ombro. Depois que eu coloquei esse acabamento, ó. Você observa que eu nem virei o acabamento ainda e já tô fechando o ombro. Aí depois eu vou lá e fecho o outro, pra depois virar tudo de vez pra dentro. Agora eu tô fechando o segundo ombro. Vai depois virar tudo de vez pra dentro. Observe também que eu dei uns piques com a tesoura, tanto na frente quanto nas costas, com a da circunferência, né? Da curvatura. Agora eu vou abrir a costura por dentro, passando a unha. Ajuda muito na hora de virar, principalmente porque tem uma curva muito acentuada na gola. Agora eu já tô virando esse acabamento pra dentro. Todo pra dentro. É importante eu passar no zig-zag no finalzinho ou ao overlock, tá? No final desse acabamento. Aí só ir virando. Ah, em seguida eu coloquei uns alfinetes e virei novamente pra não ficar aparente nenhuma costura. Nenhum zig-zag nem overlock, nenhum dos dois casos, né? Então eu virei de novo pra poder ficar um acabamento bem bonito, bem embutido, como eu mostro aí. Em seguida eu vou usar o viés pra poder fazer o acabamento das cavas. Bom, vai ficar assim. Agora eu tô fechando já a lateral da brusa. Fecha de um lado, depois tem que passar o zig-zag ou o overlock. E tem que fechar do outro lado também, fazer da mesma maneira. Tá? Bom, agora eu vou pegar aquela faixa que eu cortei e vou costurar com ponto bem largo. Vocês observam que quando a gente costura com ponto bem largo, que é o ponto de franzir, né? Ele já vai franzindo, porque a seda já vai franzindo já. Eu faço isso duas vezes, tá? Vou e depois eu volto e faço de novo, passo de novo. Ó, como eu mostro aí no vídeo. Passar de novo. Não tem segredo. Em seguida eu vou puxar as duas linhas de baixo pra poder fazer o franzido, ó. Ó, eu vou pegar só as linhas da parte de baixo, ó. Será que eu uso até um alfinete pra separar? Tiro as de cima e só pego as de baixo pra puxar e ir franzindo o tecido todinho. Tem que fazer isso nas duas faixas que eu cortei. Bom, em seguida eu vou cortar o acabamentozinho que vai entrar na parte de cima do detalhe da manga. Me basei na largura do braço, na medida da largura do braço e cortei. Vou fechar pra dar mais ou menos a largura do meu braço. Depois eu vou dobrar como eu mostro na imagem, ó. Não sei se dá pra entender. Ó, vou virar, ó. Dobrar e pronto. Já tem aquela partezinha de cima onde vai entrar os babados. Isso, vai entrar. Isso. Aí agora eu já tô fechando a primeira faixa. Mais ou menos da largura do meu braço. Ah, lembrando que eu peguei aquela faixa e dividi no meio, tá? Ou seja, eu tive quatro faixas pra poder franzir tudo e em seguida eu colocar naquela peça que eu cortei pra colocar no braço, tá? Então aí eu já tô colocando os alfinetes e já tô terminando praticamente a peça. Então aí já tá a parte franzida, o babado, que é o babado. A parte que vai entrar na manga vai ficar assim, ó. Como eu mostro aí. Não tem segredo. Franzido em cima, franzido embaixo. Tem aquela peça que eu cortei que sustenta esses dois babados. Cada um em cada braço, né? Agora eu vou fazer a bainha, a blusa. E também é importante fazer a bainha dos babados, né? Da mesma maneira. Vira e vira de novo. Bem fininho. Aí depois de fazer a bainha, é localizar a parte de baixo da cava, onde tá a costura, e localizar onde tá a costura do detalhe da manga. E fazer uma costura bem reforçada aí embaixo, vai e volta, dá uma ré na máquina, vai e volta. E pronto. Façam isso dos dois lados da roupa, tanto de um lado quanto de outro. Vai ficar assim.